Onde estamos hoje? Em Guarulhos, no Gru Aéroport A gente vai conhecer uma sala VIP que você que viaja de avião com o seu pet Vai poder ficar tranquilo com ele aqui Então vem comigo que hoje o vídeo está legal Cleozinha já está aqui na caixa de transporte E a gente vai mostrar tudo para vocês Fomos convidadas para conhecer a sala VIP Plaza Premium Lounge Que fica no aeroporto de Guarulhos em São Paulo no Terminal 2 Uma opção para os viajantes aguardarem seus voos com mais conforto e comodidade E o mais legal, os pets são super bem vindos por aqui Então se você estiver viajando com o seu bichinho Você pode entrar com ele para descansar um pouco enquanto aguarda o seu voo Em um ambiente aconchegante, a sala oferece confortáveis espaços para descansar Para quem viaja a trabalho, um espaço mais reservado com redução de ruído Para quem precisa fazer reuniões Está viajando sozinho, para ter vontade de ir no banheiro, o que você faz com o cachorro? Aqui o cachorro pode entrar com você no banheiro Muito bom ter espaço aí Maravilha Precisa tomar uma ducha? É só reservar o seu horário E para a criançada, o espaço especial Que tem até uma parede que pode ser rabiscada Incluso no valor, você pode se servir à vontade Com cafés, águas, refrigerantes e bebidas alcoólicas Petiscos e finger foods Para as refeições, você faz o seu pedido através do QR Code E pode aguardar onde quiser O buffet conta também com opções veganas e vegetarianas O único espaço que o pet não entra é no restaurante Tudo isso, incluso no valor de R$198,00 por pessoa No período de 3 horas A taxa do pet é de R$50,00 pelo mesmo período A sala funciona das 5 horas da manhã até as 11 horas da noite todos os dias Crianças de até 2 anos não pagam Música Música